Minha avó me deu uma cachorrinha de presente Ela é tão pequena, quase não tem nenhum dente Dei nome pra ela, ela é tão fofinha Chamei de Sofia, minha nova amiguinha Quando vou pra escola, a Sofia corre atrás Nossa, que bagunça lá em casa que ela faz Pula no sofá, quer comer meu salgadinho Eu pego ela no copo, ela adora um carinho Mas mamãe me disse, deixa ela na casinha Não gosta com a Sofia, corrala na cozinha Au, 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 lá vai a Sofia Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, 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 ela só quer brincar O gato do vizinho, ela late sem parar Au, 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 lá vai a Sofia Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, 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 ela só quer brincar Com o gato do vizinho, ela late sem parar Quando vou pra escola, a Sofia corre atrás Nossa, que bagunça lá em casa que ela faz Pula no sofá, quer comer meu salgadinho Eu pego ela no copo, ela adora um carinho Mas mamãe me disse, deixa ela na casinha Não gosta com a Sofia, corrala na cozinha Au, 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 lá vai a Sofia Pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, 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 ela só quer brincar Com o gato do vizinho, ela late sem parar Au, 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 lá vai a Belinha Sofia, pegou o meu chinelo, ela é tão danadinha Au, 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 ela só quer brincar Com o gato do vizinho, ela late sem parar Gente, desculpa pelo erro Eu falei Belinha porque minha avó tem uma cachorra Que chama Belinha Daí eu inverti o nome, desculpa gente Se inscreve aí e comente Top